Eu sou o tipo de mulher divertida, energética, muito amiga do seu amigo e muito profissional. Das coisas que mais confiança me dá para me sentir bem, acho que é, sobretudo, estar bem comigo mesma. É o principal. Se eu estiver bem comigo mesma, vou sempre achar que qualquer roupa me assenta bem, em que estou no sítio certo, à hora certa, em que tudo flui. Acho que o mais importante é realmente a nossa energia. O que eu gosto mais em mim é super difícil de responder, porque sou uma pessoa, tenho muito amor próprio, é verdade. Então eu adoro os meus olhos, acho que quando eu estou bem disposta eles dizem muita coisa e são o que mais sobressaem em mim. Também adoro meu sorriso porque sou uma pessoa de sorriso muito fácil. Sei lá, eu acho que vivo muito bem com aquilo que tenho. Para mim a moda é uma forma de estar na vida, desde a decoração da tua casa, desde a roupa que tu usas, desde o lifestyle que tu tens. É essas influências todas, essa mistura de informação, é que vai fazer o teu género e compor a pessoa que tu és. A mulher que mais me inspira, sem dúvida, que é a minha mãe, porque eu acho que a grande mulher que eu sou hoje, o devo a ela. Acima de tudo é a mulher mais segura e determinada que eu conheço. Grande parte do meu valor vem dos atributos que ela me passou. No verão adoro fazer tanta coisa, adoro praia, sou viciada em praia, adoro fazer muita coisa com o Francisquinho, que é o meu filho. Acho que no verão só sabe bem andar na rua e fazer coisas vivas. Pequínio é o fato de banho. Eu gosto dos dois, mas no último ano, e talvez por ser mãe, os fatos de banho são mais confortáveis para mim. Sei lá, posso mexer à vontade, posso jogar à bola com o meu filho, posso correr, posso fazer uma série de coisas. E adoro adaptá-las sempre com o chapéu, com uma pulseira de gira. A minha peça preferida da coleção da Quitesse este ano, não sei, não sei, teria de dar uma lista, não sei. Tenho um preto que gosto muito, gostei muito do vermelho, fotografamos, também é uma peça completa, gosto imenso deste. Não sei se conseguem ver bem, mas é lindo. Gosto deste padrão também, no outro formato. E também gosto muito de biquinis, não é muito difícil, a Quitesse tem isso. Gosto deste padrão também, no outro formato.